A denúncia de tráfico perpensante, o indivíduo viu as viaturas que invadiram pelo meio da mata. As viaturas estão pedindo apoio para fazer um cerco no local, para ver se o localiza o indivíduo. As viaturas estão pedindo de tráfico perpensante. As viaturas estão pedindo de tráfico perpensante. As viaturas estão pedindo de tráfico perpensante. O que é isso, Tenente? É vestígio de uso de intorpecante. O pessoal usa para queimar a craque, o bambu, tem a parte de alumínio, eles queimam uma pedra para fazer o consumo. O local abandonado é bem propício para o pessoal que vende, usa o intorpecante, se esconder aqui. Para fazer esse tipo de... para ter esse tipo de atitude, né? Você costuma esconder no teto, no forro, em algum buraco na edificação, para colocar o interpecante. Mais um material usado aí, para livrar um bambu, né? Aqui a gente faz um buraco, coloca a pedra em cima, né? Como se fosse um cachimbo, para usar o craque. A droga estava escondida ali no mato, olha, no fundo de terra, bem encaixadinha na... Tem um cachado na moita ali, né? E aparentemente é o que? Aparentemente é uma coisa. Tem um mínimo um quilo aqui. Agora a gente vai procurar mais aqui no... No mato aqui, para ver se encontra mais. Aqui é um ponto conhecido de tráfico na cidade. Você está preso, né? O que, senhor? O que? Eu estava lá na frente, na ponta da minha, senhor. Sem problema. Eu sei que vocês estão fazendo isso comigo aí, senhor. Você sabe que o bagulho não tem nada a ver comigo, senhor. Você está louco, senhor. O que você acha? O bagulho lá do outro lado tem nada a ver comigo. O que você acha? O bagulho lá do outro lado tem nada a ver comigo.